Música Fala aí galera, Jerson Games de volta aqui Depois de muito tempo, né, também sem voz, minha voz tá voltando ao normal E me trazer um brinquedinho Chegou de repente da americana pra mim, nem sei o que que é E antes de falar, vou fazer igual o meu amigo Rob Gamer, avaliar o produto Eu paguei 5 reais de frete, que eu moro em Macaé, no estado do Rio, né Quem conhece blusos, Cabo Free, Macaé é seguido Região litorânea, né, no interior E o prazo deles era de 19 dias E foi em 7 dias Então, tá de parabéns Eu já tirei mais ou menos aqui Pra adiantar E eu tô olhando assim, tô olhando pro tempo Sei lá, acho que um escritor da dengue me pegou Porque o negócio tá feio, negócio de dengue E vamos ver o que que vem primeiro Oh, Just Cause 3 Hey, my friend, muito bom, hein Aí, ó Boitinho A luz tá meio ruim, é que eu tô de óculos escuros Aí eu esqueci também Tô vendo, pô, o negócio tá meio escuro Claro, eu tô de óculos escuros Tá aí, ó Just Cause 3 E tem mais um State of Decay Decay, quer dizer, o fim está aqui Legal, né State of Decay Tá aí, galera Os dois jogos Né Maneiro Que a gente já arrumou aí Pro Xbox One Eu tô pegando muito jogo de PC também Até tem uma galera amiga minha aqui Amigo meu que tá me dando Tá aí Pô, o óculos tá embaçando Que merda Pô, mas embaçou Então é isso aí, galera Esses dois jogos aí Né Eu não vou fazer um box Disso que eu tô fazendo Já abri porque É tão mechuru Que a capa por dentro Vou mostrar o CD O disco Então fica assim mesmo Os dois jogos aí Entendeu Eu não vou abrir porque Se fosse aqueles encartes Maneiros Igual antigamente Mas o mercado de games Tá As empresas estão pobres Né Tô aumentando tudo E fazendo os encartezinhos Vagabundo A verdade é essa Ainda mais a gente que mora No país fodido No Brasil Bem galera Mais um recado aí Que eu quero dizer Vou deixar bem claro Pra algumas pessoas Que vêm no meu canal Eu assisto o canal Que eu gosto Dos parceiros Dos meus amigos Tem muita gente Que vem no meu canal Pô, assiste meu vídeo aí E se inscreve Que eu me inscrevo também Eu não troco inscrito Eu vejo o canal Que eu gosto Se a pessoa quer ver O meu canal ou não Beleza É direito seu Agora não fica Me cobrando Que eu tenho Que ir ver o canal Da pessoa Entendeu Esse negócio De trocar inscrição Não existe isso Entendeu Então quando eu tenho tempo Eu assisto os canais Que eu gosto Dos parceiros Dos meus amigos Que já estão A tempo comigo Então eu quero deixar Isso bem claro Tem muita gente Que vem no canal Pô, se inscreve aí Que eu me inscrevo no seu Assim mesmo Não é assim que funciona Né Então é um recado Que eu queria dar E Vamos preparar Um gameplay Né Depois Eu já fiz Just Cause Mas foi de PC E do Alberto Agora é o meu Valeu galera Fui Até mais Abração a todos